Viva no Senhor, queremos mais da Tua presença, mais do Teu fogo, aleluia! Eu vim Te buscar, quero Te encontrar, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, meu Senhor. Com todo o meu ser, enquanto eu viver, Te adorarei, e sempre aos Teus pés eu me renderei. Quero ouvir Tua voz, sentir o fogo da Tua glória, não sei mais viver sem Você, eu quero Te amar mais e mais. Meu Senhor, aviva o meu coração, com Tua presença vem sobre mim. Meu amor, contigo vou mais além, libera o fluido, avivamento. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Quero ouvir Tua voz, sentir o fogo da Tua glória, não sei mais viver sem Você, eu quero Te amar mais e mais. Meu Senhor, aviva o meu coração, com Tua presença vem sobre mim. Meu amor, meu amor, contigo vou mais além, libera o fluido, avivamento. Meu amor, contigo vou mais além, libera o fluido, avivamento. Levante as suas mãos e diga, não há outro! Não há outro lugar que eu queira estar, não há outro lugar que eu queira estar. Não há outro lugar que me faça tão bem. Teu amor me alcançou, Teu amor me atraiu, decidi mergulhar nesse amor. Não há outro lugar que me resta Não há outro lugar que me faça também Teu amor me alcançou, teu amor me atraiu Decidi mergulhar nesse amor Glorifique, exalte ao Senhor Chame com a sua presença Teu amor me alcançou Teu amor me alcançou Teu amor me alcançou Teu amor me alcançou A vida meu coração Com tua presença Vem sobre mim A manção de Deus incluído nesse lugar Levante a sua voz e diga a Ele Teu amor Contigo o amor Contigo o paz Aviva os nossos corações, Senhor Para a honra e glória do Teu nome Aplauda bem forte ao nome do Senhor Aplausos Aplausos